Olá, meu nome é Luciano Leite com mais um super vídeo aqui para você. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aqui o banheiro, nós vamos fazer um armário aqui, a gente já mandou fazer, o pessoal da marcenaria está chegando aí daqui a pouquinho, um armário e uma pia aqui toda no porcelanato, passando por cima e vindo até essa paredinha. E eu vou, a partir de agora, mostrar para você aí como está ficando e quanto a gente está gastando nesse procedimento. Aí o pessoal já começou a chegar com o material, aqui, aí o balcãozinho, o pessoal vai vir aqui. Bem, vamos ver como ficou agora, depois de pronto o banheiro. Olha só. Porcelanato, a pia aqui toda em porcelanato, acompanhando aqui até o final aqui nessa parede. Aqui ficou um tamanho aqui de 12 centímetros, aqui 15. Como o espaço aqui é muito pequeno, não deu para fazer a parte aqui, já teve que sair já aqui. Bem, aqui nessa pedra aqui, a gente gastou uma caixa com três peças, a gente pagou 250 reais, uma caixa. Aqui nós pagamos de mão de obra para fazer esse trabalho, nós pagamos 680 reais de mão de obra. Essa torneira aqui, nacional aqui da marca Fanny, nós pagamos 299 reais. Ela é super forte, ela é super forte, tem uma clasão boa, acabamento perfeito. A gente comprou no Mercado Livre, como vocês acompanharam no vídeo anterior. A gente colocou aqui a saia também, 5 centímetros, recuada para dentro. Aqui, esse balcão, a gente mandou fazer o pessoal da Decasa. A princípio, esse balcão, ele saiu 800 reais, mas como a minha esposa não quis os puxadores que já estavam no valor, aí, trocou por esses puxadores aqui mais modernos, mas acabou acrescentando aí o valor de 300 reais só nos puxadores. A gente gastou nesse balcão aqui, ele é na madeira MDF. A madeira MDF, TX Ultra, ele é super resistente à água. Aqui, nós temos duas gavetas laterais. Aqui, nós temos um gavetão aqui para colocar roupa ou outras coisas. Essa roupa, a gente retira do banho. Aqui, nós temos essa tampa com amortecedor. Aqui, nós temos um fundo falso. A gente pode retirar aqui, através desses quatro parafusos, para dar manutenção nessa peça. A torneira foi ligada ali atrás, como é aqui, como ficou por dentro. O serviço meio feio por dentro, mas a gente não está vendo. Muito linda essa pedra. Aqui, a gente tem onde a gente pode retirar essa parte aqui, para fazer a limpeza. Super forte essa pressão dessa água. Deixa eu colocar aqui. 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 Bem, essa primeira parte a gente acabou de fazer. A gente gastou aí um valor total de R$2.329,00 nessa parte aqui, com a pedra, mão de obra da pedra, torneira e balcão. Agora, nós vamos mandar fazer essa parte aqui, a parte de cima, um armário com vidro e, quando estiver pronto, eu vou mostrando para vocês. Beleza? Até a próxima! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto